Olá pessoal, voltando aqui a nossa identificação de riscos, a gente já falou dos riscos de gestão, riscos externos, riscos internos, organização. E agora a gente vai falar um pouquinho nos riscos técnicos. Olha, essa é uma parte aqui muito presente em projeto de engenharia. Então, de repente, você vai desenvolver um determinado produto, um determinado serviço, mas a tecnologia que você vai usar ainda não é madura o suficiente. Então, a gente chama isso aqui de um risco de tecnologia imatura. Então, você acha que isso aqui vai funcionar, você testou isso em um protótipo, no protótipo funcionou, mas ninguém nunca tinha criado ainda, havia criado ainda um produto real usando essa tecnologia. tecnologia. Então, há um problema, há uma possibilidade da tecnologia não funcionar exatamente da maneira como você quer. Outro problema, um outro risco técnico está relacionado à complexidade tecnológica. Então, de repente, um sistema que você vai criar é composto com milhares de subsistemas, ou centenas de subsistemas que têm que conversar entre si. Então, devido a essa complexidade tecnológica, há possibilidade de um ou mais desses subsistemas apresentem falhas e essas falhas não são facilmente detetáveis. E no momento em que você vai criar esse produto, essa falha que aparece compromete aqui o projeto como um todo. Bom, no livro eu trato de alguns exemplos de projetos que tiveram esse problema de risco de complexidade tecnológica. E outro risco técnico está relacionado a um produto ou serviço que eu vou criar que pode levar danos às pessoas que usam esse produto ou serviço. Imagina, de repente você faz um carro e nesse carro tem um mecanismo ali que, se você não usar corretamente, arranca os seus dedos. Como é um dos casos que a gente descreve ali no livro. Então, são riscos técnicos relacionados ao produto em si. Bom, nesse conjunto aqui de videoaulas, eu dei uma visão panorâmica dos riscos de um projeto. Eu fiquei tentado aqui em descrever os exemplos que a gente tem no livro, que são inúmeros exemplos. Mas eu não vou fazer isso aqui não. Eu vou pedir para vocês lerem o livro e se vocês tiverem dúvidas, se tiverem discutir, a gente traz ali para a sala de aula. Agora, na verdade, só queria finalizar com a seguinte consideração. Na verdade, um projeto, um sistema, a gente divide esses riscos, tenta identificar, para ter uma maior clareza aqui como gerenciar os riscos. Mas na verdade, você vê que esses riscos aqui estão todos relacionados. Então, por exemplo, você faz um projeto aqui que tem um risco contratual, mas por quê? Ah, porque ele deixou aqui de atender uma exigência reguladora e provavelmente aqui, esse contrato aqui com os subclientes e fornecedores, que podem estar usando aqui de uma tecnologia imatura. Então, você vê que esses riscos, eles são meio conectados, estão relacionados. Então, a gente divide assim em categorias de risco para facilitar a gestão dos riscos. Então, na fase de gestão dos riscos, é uma das primeiras atividades, é a atividade de identificação dos riscos. E a WBS de risco nos ajuda a fazer essa identificação. Porque uma vez que você identificou os riscos, você vai conseguir mitigá-los de uma maneira mais eficaz. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.